A Defensoria Pública do Amazonas notifica comerciantes sobre racismo na utilização do termo Black Friday. Em ofício encaminhado à Câmara dos Dirigentes Logistas, os defensores afirmam que o nome carrega a conotação racista implícita. Eles pediram ainda que o termo Black Friday seja substituído por semana promocional. De acordo com a Defensoria Pública, a orientação busca promover o respeito às comunidades afrodescendentes.